O julgamento do processo que poderá condenar o ICAS ao pagamento de multa e a exclusão do Campeonato Brasileiro 2014 foi adiado mais uma vez. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, enquadrou o clube cearense no artigo 231, pelo fato do Verdão do Cariri ter acionado a Justiça Comum na tentativa de pleitar uma vaga na Série A deste ano, antes de ter esgotado todas as estâncias da Justiça Desportiva. A situação indefinida do ICASA, que é adversário direto dos times potiguares na luta contra o rebaixamento, implica em cautela dos departamentos jurídicos do América e do ABC. A três rodadas do fim da competição, os advogados de ambos os clubes acreditam que o resultado do julgamento não irá resultar na retirada dos pontos das equipes que conquistaram vitórias ou empates diante do time cearense. Não imaginamos que haverá qualquer impacto nesse sentido, na eventual decisão de exclusão, para aqueles que eventualmente tenham ganho jogos contra o ICASA. No caso nós, nós ganhamos os dois. Então imaginamos que nenhuma situação dessa poderá vir a acontecer, justamente por não haver uma previsão legal para que isso ocorra. Eu acredito que o STJD está esperando para ver onde o ICASA vai ficar. Se vai ser rebaixado ou se vai ficar na Série B e aí qual será a punição dele. Porque aí, se ele for eliminado do campeonato, vai atingir todos os clubes que jogaram com ele. Os que ganharam vão ser prejudicados, os que perderam vão ser beneficiados e isso não pode ficar, porque é uma insegurança jurídica muito grande. Apesar do que é esperado para esse caso, nem a América nem a BC descartam um resultado adverso. Ou ainda, os possíveis efeitos dessa decisão sobre os times potiguares. Na pior das hipóteses, Alvi Rubro e Alvinegro sofreriam eventual perda de pontos. Daí, a necessidade de os clubes buscarem amparo e preparo jurídico. Se houver um julgamento para excluir o ICASA do campeonato, atingindo os clubes que ganharam ou que perderam, claro, teria que atingir, porque é como se o ICASA não tivesse jogado com ninguém. Eu acredito que a CBF vá terminar sem levar em consideração o resultado da Série A e da Série B, porque o ICASA começou brigando com o Criciúma, e o Criciúma jogou a Série A, e eles queriam o lugar do Criciúma. Por outro lado, o time que caiu porque o ICASA ficou na Série B do ano passado, iria também se sentir prejudicado, ou seja, iria criar um tumulto, eu acho que nunca teria havido na justiça desportiva do Brasil. Iria ser um verdadeiro caos, uma segurança jurídica muito grande, que só viria contra a CBF. A depender do resultado, a depender do julgamento que for dado, e posteriormente do entendimento quanto a esse julgamento, aí vem a questão da pontuação de quem fez frente e ganhou partidas, ou até empatou contra o ICASA, mas, independendo dessa visão da CBF e do próprio tribunal ser diferente da nossa, aí nós precisaremos ingressar com alguma medida. Então, a Constituição, o preparo é justamente a criação de uma argumentação teórica para embasar uma eventual medida que a gente tenha que impetrar lá no STJD. E...